Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Você que é concurseiro, sabe interpretar a proposta de redação da banca FGV? Sabe quem é a banca FGV, que é um inimigo imortal que a gente tem dentro dos concursos públicos? Hoje a FGV é uma banca que faz concurso policial, tribunais, carreiras penais. Então quando a gente olha FGV, ela tem um respaldo muito grande e ela tem um respeito também dentro desse mundo, desse país que se chama Sou Concurseiro, né? E quando a gente olha FGV, é muito importante que você entenda a proposta de redação. Porque a FGV tem as suas características muito próprias aí dentro da proposta de redação. E hoje eu quero trabalhar junto com vocês, afinal, como interpretar a proposta de redação da FGV. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online. Trabalho com as bancas de concurso público, né? As principais. E hoje das principais, eu diria aí que pra mim, a principal, a idolatrada FGV. FGV, FCC, Vunesp, Sebrasp, Selecom. Estão aí no ranking das bancas com maior quantidade mesmo de concurso público. E em 2022, vindo com tudo, né? Pra cima dos tribunais e das carreiras policiais. Até porque a gente vem de uma leva aí de uma restrição em relação aos concursos públicos. Hoje, pra te ajudar, então, nós vamos conversar sobre como interpretar a proposta, né? Quais são as especificações da banca, o que tem de mais preocupante, por onde você tem que ir e como você tem que estar preparado aí pra FGV. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, ative as notificações e fica por dentro do canal, já que toda semana tem um vídeo novo pra vocês. E nós, Redação Online, somos uma plataforma de correção de redação. Aqui, você consegue mandar pra gente o seu edital e nós corrigimos a sua redação com todos os critérios do seu edital. Isso é muito importante, né? Porque você saber o que você tá errando, o que você tem feito, que tem como melhorar. O que dá pra melhorar em relação à sua escrita, tá? Então, vamos junto, vamos aprender redação e aprender sobre a FGV, principalmente, né? Aqui. Quando eu falo FGV, né? Que é a banca, né? Fundação Getúlio Vargas, tá? É uma banca que vai fazer, principalmente, as carreiras policiais, carreiras militares, vai fazer também as carreiras de tribunal, tá? Quando eu falo isso pra vocês, já deu pra entender, só pela banca pegar esses concursos, que é uma banca exigente, que é uma banca muito concorrida e que é uma banca que vai precisar peneirar o candidato, realmente, aí, pela questão do melhor. Então, a régua da FGV não é para inexperiente, ela é pra pessoas com experiência, tá? Se você tá chegando agora, estamos iniciando as suas experiências. Se você já é velho de guerra no concurseiro, sabe do que eu tô falando, né? Então, a FGV tem essa característica, ela cobra. E, ao mesmo tempo que ela cobra, tá? Ela entrega pra você possibilidades. E entrega, também, uma receitinha de bolo no quesito redação. A FGV vem e aborda a característica do texto dissertativo argumentativo, vai oscilar, muitas vezes, entre 20 ou 30 linhas máximas da redação, vai depender muito do edital. Então, de edital pra edital, você não pode ter uma ideia fixa de que a FGV vai ter sempre aquela mesma quantidade de linhas, porque de um edital pro outro muda, sim, né? E quando a gente chega aí falando de redação, falando de quantidade de linhas, implica naquela estrutura básica, eles gostam da estrutura básica, do básico que funciona. Se você tem 30 linhas, 4 parágrafos. Se você tem 20 linhas, 3 parágrafos. Dissertativa argumentativa. Então, valoriza o seu conteúdo, né? Alguns editais da FGV, por exemplo, que colocam a redação em 30 pontos. Desses 30 pontos, 26 são pra conteúdo e 4 pontos, às vezes, são pra expressão, são pra língua portuguesa, né? O português escrito corretamente. Então, assim, você percebe que é uma banca que valoriza muito mais o seu conhecimento, até porque parte do princípio que você já vem com uma língua portuguesa muito boa e não precisa reforçar mais ainda. Eu vou mostrar pra vocês agora, que eu peguei pra eu poder acompanhar junto, né? E ler com vocês, os últimos temas de redação da FGV pra você entender qual é a pegada, né? Analítica aí que a gente tem na FGV. Em 2021, agora, super recente, a gente teve um tema que foi o tema, que foi o concurso da Polícia Militar de São Paulo, né? E trouxe o tema, assim, ó. O comportamento imprudente do brasileiro no trânsito. É um problema social, Shai? É um problema social? Porque eu tô falando do brasileiro, o comportamento do brasileiro, o Brasil enquanto sociedade, regras, eficiência ou ineficiência legislativa, além disso, uma vertente que é, assim, a espinha, pra mim, da FGV, que é a ética brasileira. Então, quando eu falo aqui, o comportamento imprudente do brasileiro no trânsito, tá? Eu pego a espinha dorsal da FGV, que é o tema rodeando sobre a ética. Quando eu olho pra isso, eu preciso, de cara, interpretar que o comportamento, ele é imprudente, então eu tenho um problema, sempre. Eu tenho uma lei que vai basear esse problema, que ela não está acontecendo. Ou o brasileiro cidadão não está cumprindo essa lei, ou a fiscalização não está acontecendo. Então, você sempre tem que olhar e anota aí, né? Pensei em FGV, pensei em qual lei, qual consequência isso tem, tá? Não vou nem falar lei, que nem sempre cai lei, mas qual consequência a gente tem daquele ato ali para a sociedade atual e futura. Outro tema aqui, tá? E aí, vai falar de lei também, que foi um concurso para a carreira de advogado, o que fazer para as leis funcionarem? O que fazer para as leis funcionarem? De quem é o problema? De toda a equipe política e estrutural brasileira e do cidadão. Porque eu, quando sou penalizada, acontece alguma coisa que interferiu na minha vida por um ato de alguém que infringiu a lei, eu quero que o governo tome um posicionamento. E, ao mesmo tempo, nem sempre o governo consegue controlar para que o cidadão não burle. Então, como fazer para as leis funcionarem? Um problema que une sociedade e ineficiência legislativa ou falta de cumprimento. E, além disso, bota para a espinha lá a ética. Depois, em 2021, a gente teve o TCE do Piauí, que trouxe o emprego do politicamente correto ou incorreto na linguagem. O emprego do politicamente correto barra incorreto na linguagem. Chai, é por nome neutro que está falando ali? Também. Também dá para falar que é por nome neutro, tá? Mas não é só isso o politicamente correto ou incorreto na linguagem, tá? É a questão do pronome neutro, é a questão das pessoas falarem errado e não se preocuparem, é a questão do ensino defasado. Então, eu tenho aí lei, norma, algo que normatiza, tá? Então, com um movimento contra um movimento que quer fazer diferente. E aí você percebe que a gente tem sempre uma questão ética com uma questão de regra, tá? E outro tema que eu trouxe para vocês aqui ainda, que também, que foi lá do TJ do Ceará, que foi feito pela Banco FGV, que diz... O que fazer... Ó, uma pergunta. O que fazer para acabar com o paradoxo entre atitude e discurso do brasileiro? Então, o que fazer para acabar com o paradoxo entre atitude e discurso do brasileiro? Porque a gente lembra muito disso, né? Em época de Big Brother, é você falar muito nas redes sociais, mas agir diferente. Ou você falar muito e não fazer nada, tá? E aí volta lá para o que eu digo para vocês. Existe uma espinha dorsal, que é a lei, a ética, o que tem que ser feito. E existem as atitudes. Então, eu percebo que a FGV vai trazer um problema social, não filosófico, tá? FCC é mais filosófico. FGV vai ser mais social. Baseado na lei. E essa lei, você tem sempre que olhar para o comportamento do brasileiro. Veja, o comportamento do brasileiro vai pegar a sociedade brasileira. Então, é o comportamento do brasileiro, tá? É qual lei não é cumprida? É por que essa lei não é cumprida? É o que acontece que leva as pessoas a não cumprir essa lei? É o que tem na política que torna como consequência, muitas vezes, esse não cumprimento. E, além disso, a interferência desses pontos na sociedade que nós temos. Então, quando eu falo de interpretação da FGV, eu quero que você pense que precisa ser olhado com muito carinho, tá? A ideia de comportamento, problema social e embasamento legal. Se vocês me perguntarem, Shai, a FGV tende a trazer temas que sejam próximos da carreira que ela está fazendo ali, o processo seletivo, o concurso? Sim, ela vai tender a direcionar com eixos notificadores daquela carreira. O que ajuda para quem vem de uma influência de estudo, mas vamos lá. É um texto dissertativo argumentativo quase sempre. E desse texto dissertativo argumentativo é toda a base de defender opinião, de argumentar, tá? Então, não pensem que tem uma estrutura diferente, dá para comparar muito com a estrutura do Enem. E o edital pode trazer ou não a ideia de proposta de intervenção. Se não traz dizendo que não precisa, pode usar a proposta de intervenção. Agora, se veio lá dizendo no edital que naquele texto ali não precisa de proposta de intervenção, aí você não tem nenhuma obrigação. Respeito de títulos que vocês perguntam tanto para mim, o título da FGV vai depender sempre do edital, mas, em geral, não são cobrados. Então, fica aí a critério de você também sempre analisar o edital e olhar bem o que diz na folha de prova no dia da sua prova. Tá bom? Eu te aguardo em mais aulas aqui da Rede Online e quero conversar muito com vocês ainda sobre redação de concurso público, que, ó, amo, amo, amo. E conta para mim aí qual é o concurso que você vai fazer, fez e qual é a sua dúvida. Beijo, tchau, tchau.